11h42, estamos de volta, tá ligando aqui pra Diário FM, pra TV Diário, aqui a gente se encontra, tá me assistindo aonde? Pega as informações aí, Vitório, milanesa, milanesa, passa pra mim aí onde tem gente nos assistindo agora no mundo todo em tvdiariodecampos.com.br, que eu quero passar aqui. Olha, quem ganhou aqui, limpeza de pele aqui, foi Marcelo Nobre, do Parque São José, final de telefone 9333, tá, e Manuela das Graças, final de telefone 3098, obrigado pela audiência, vocês ganharam aí. E Luciano de Paula Gomes, ganhou ingresso pra Access Club, só escolhe o dia, rapaz, não sabia o que você quer ir, pô. Eu tô aqui agora pra ter mais sorteio agora, ó, valendo pra dois dias. em São João da Barra, então tá valendo quem tá me ouvindo e assistindo agora em São João da Barra, e quem tá me assistindo em campos e região aqui todinho. Imagina, imagina, imagina a samba vai rolar aí. E quem tá trazendo o show, meu camarada Claudinho Amaral, que bom te ver mais uma vez, querido. Obrigado, Fabão, mais uma vez pelo espaço, e na sexta-feira que vem, se esceça agora, a outra, dia 13, vamos tá fazendo aí o lançamento da nova turnê do Imagina Samba. O nome do CD é... Ai, eu esqueci do nome do CD, eu tenho CD. Não vou lembrar, não. Ah, é o novo CD do Imagina Samba aí. É o novo CD, e a turnê é nova também, muda tudo, muda cenário, muda repertório. Suel e a gang vão estar em campos. Vão estar em campos. É em São João na Barra. É em São João na Barra. No Barra Music, no Barra Music é ótimo, no Barra Gold. Barra Music lá do Rio de Janeiro. É, lá no Barra Golden, inclusive, se você também tiver a oportunidade de conhecer o Barra Golden... Ó, o telefone agora pro pessoal participar, Claudinho, 2725-1007, código 22, ou WhatsApp, ou por telefone também, 2299824-1007. Tá valendo agora pra São João na Barra e Campos 2. Isso, lá no Barra Golden é uma estrutura... Eu nunca fui, cara. Rapaz, quando eu conheci... Na verdade, como é que eu conheci? Por causa do Promessa do Samba, né? Fomos lá fechar um show com o Hélito lá na Churrascaria Boa Igreja, que tem sempre um eventozinho... É grande lá, cara. É enorme. É mesmo, por fora não dá pra perceber, não, cara. Cabe com folga 2.500 pessoas. Que isso, Claudinho? E aqui em Campos dos Anos, na Zé, lá no Camarote. O Camarote é o verdadeiro Camarote backstage, porque o Camarote, ele roda a casa toda. 360. E ainda tem o Camarote que é em cima do palco. Em cima do palco do lado? É o verdadeiro backstage mesmo. É do lado artista? Não. O palco aqui embaixo, você olha assim, o show assim, ó. Ah, você olha o show de cima. De cima pra baixo, isso. Que loucura, cara. Muito, muito boa a estrutura. O Hélito foi muito feliz na escolha da estrutura da casa. Ficou bem bacana mesmo. E aqui na 022 também não vai ser diferente. A gente também temos na 022 o Camarote backstage. Eu nunca fui também na 022. É, e já não é por cima. É embaixo. Tem o Camarote, Camarote, né? Que é aquele de cima que você olha de frente. Olha o evento todo. De frente. E o Camarote backstage. Suel aqui e você aqui. Que bacana, gente. É, é muito legal. E graças a venda, todas as jegues. Estamos vendendo também no carro do evento. Onde está ficando? Na Pelinca? Na Pelinca. Todas as jegues, cada evento. E em São João da Barra, na Churrascaria Boi Grill e na Diegues de São João da Barra. Na Diegues de São João da Barra. Então, você que está nos assistindo aí agora, nos ouvindo, está aí em São João da Barra, tem na Diegues ou então no Boi Grill. E aqui em Campos, em todas as jegues e no carro da Pelinca. Aqui em Campos, um show de abertura que não poderia ser diferente. Promessa do Samba. Como é que eu não pedi o preço? Paguei o preço. Paguei o preço. Só ligar para a Diária FM e pedir a música, tá? Isso. E em São João da Barra também, Promessa do Samba com um rapaz lá. Um grupo bom, bacana, galera gente boa, o Swing Moleque. Ah, o chefe viu o show dos caras, cara. Já, já, não. Isso tem um nome legal, inclusive. Convidar o Swing Moleque para vir o nosso programa fazer aqui o ao vivo conosco, pô. Swing Moleque, Promessa do Samba e Imaginação. Promessa do Samba, Promessa do Samba já de casa. E já no dia seguinte, lá no Baviera, que a gente estava conversando aqui. No Baviera, que dia? Dia 14, sábado. O show de lançamento do Leone, do novo CD do Leone, Notícias de Mim. E esse CD tem uma história muito bacana, Fabão. E o seguinte, ele foi todo patrocinado pelos fãs do Leone. É mesmo? Todo. Ele fez uma arrecadação, se eu não me engano, de 138 mil reais pelo Facebook. Eu vou fazer um negócio hoje para fazer minha festa no ano que vem. Júlio Deus. 138 mil ele fez, ele gravou o CD. E aí, tinha um cotas, muito legal a ideia dele. Tinha um cotas. Se você desse acima de 20 reais na cota, você já ganhava o CD. Antes de pré-venda, autografado. Aí você, há tanto, tanto, tanto. Aí você já ganhava um CD e uma foto com o Leone autografado. O CD, aí tinha um patamar, um cara que dava 5 mil reais. O nome dele ia para uma música que ele compôs. Que loucura, cara. A última música é... Esse aí sob... Muito obrigado. O nome da última música é Muito Obrigado. Esse aí sob sair da crise. Eu falo pra você, tinha uns 30 nomes na música. Rapaz, como é que eu quero falar? Obrigado, João. É, obrigado. Não, mas é muito legal. E rima tudo. Mas o cara é o compositor de... Além de ser um compositor fantástico, é um cantor incrível também. E assim... Já 14 no Baviera, a partir de que horas? Já 14 no Baviera, a partir das 22 horas. E os ingressos estão à venda em todas as Giegs. No Baviera, no cartão de crédito. E na Optical Center. Também lá com o Gilson. Lá da Pelinca. Isso, no centro de compra da Pelinca. Ah, mamãe. Você comeu palhacito, né, Gugu? É Dagmar? Tá bom. Olha, deixa eu falar o nome aqui pro pessoal, que nós temos 30 segundos pra sair do ar, tá? Quem ganhou o Edson João da Barra foi Simone Mota Tavares, do Parque Santo Antônio. E de Campos, quem ganhou foi o Tiago Souza Gomes. Tô entregue na mão do promotor aqui pra ele botar na lista, tá, jóia? Gente, um beijo grande, Claudinho, mesmo virtual, que a gente tá longe pra caramba, meio online. A gente se despede, ó. Um beijão até quinta-feira que vem, ao vivo, aqui na Diário FM, na TV Diário, porque aqui a gente se encontra. Meu corpo, eu te empresto, tem que ser na minha condição. Você cobra, que eu não presto, eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar. Depois descartou, tive que me virar. Agora é fácil dizer que me ama. Agora é fácil dizer que me ama.